A Prefeitura de Uberlândia criou o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil para estruturar e promover o pó de basalto como um dos grandes avanços para a nossa agricultura. E convido a você para conhecer tudo sobre os remineralizadores na FEMEC, com resultados de campo, palestras e debates. Visite o stand da Prefeitura e veja como o nosso pó de basalto pode ajudar a enfrentar a crise mundial de fertilizantes. E conheça também espaço para startups do agro, apresentação do polo tecnológico sul e soluções para a agroindústria. Prefeitura de Uberlândia na FEMEC. Venha fazer parte dessa inovação. Entrada gratuita.